Então, boa tarde a todos. Vamos falar sobre, nesta primeira conversa, sobre a União Europeia. E aqui o mote da conversa é quantas vezes é que pensas na União Europeia. Não vou começar por vos perguntar quantas vezes é que pensam na União Europeia, porque, enfim, acho que nós não seremos muito representativos, se calhar, do global da sociedade, sendo estutando ativos na política e sendo membros de um partido europeísta, provavelmente pensamos muito mais do que a média na União Europeia. Mas queria começar por, enfim, pegando também naquilo que é a brincadeira do título desta conversa, não é? Lá vem um bocadinho esta moda de perguntar às pessoas quantas vezes é que pensas no Império Romano. E todos descobrimos que, afinal, há muita gente que pensa com bastante frequência no Império Romano, muito mais do que aquilo que, se calhar, seria expectável ou do que tantas vezes se fala. E vou tentar não abusar nesses paralelismos entre União Europeia e Império Romano, mas acho que é um paralelismo engraçado. E, para começar, ia precisamente lançar um bocadinho essa provocação, que é se a União Europeia é um império, se é um império naquilo que se pode interpretar como um império no século XXI, e com tudo aquilo que nós vemos a acontecer em termos de relações internacionais, em termos de geopolítica no mundo, com a guerra na Ucrânia, agora com a situação na faixa de Gaza, na Palestina, se a União Europeia não deveria ser um império no sentido de ser muito mais ativa enquanto ator internacional e se não deveria ter uma posição e uma postura muito mais concertada, muito mais, enfim, como nós vemos os outros grandes atores internacionais e as grandes potências internacionais terem no palco global. Rui, se calhar, começava por ti. Ok, bem, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Paulo. É bom estar aqui contigo e com a Joana nesta mesa. Obrigado ao Número de Laria, obrigado, em particular, aos jovens do Número de Laria por terem organizado mais uma vez este rasga, e é um prazer muito grande estar aqui. Eu vou à tua pergunta, mas acho que o tempo atual não nos permite praticamente começar sem dizer alguma coisa. Estamos num momento que é terrível para a humanidade, e em que, às vezes, o dizer-se uma banalidade como estas é julgado como sendo sinal de superficialidade, de falta de densidade, ou falta de o que quer que seja. Eu queria deixar uma mensagem que eu espero que seja bastante clara acerca disto. Quando aquilo que há de correto a dizer se revela ser uma banalidade, nós devemos dizê-lo. Quando, perante uma enormidade, como aquilo que está a acontecer, aquilo que aconteceu há exatamente uma semana em Israel, e aquilo que agora já está a acontecer e vai continuar a acontecer nas próximas semanas, na faixa de Gaza, é uma enorme unidade tal que aquilo que nos resta a dizer é reconhecer o enorme custo humano que aquilo tem, a inensatilibilidade de civis desarmados serem atacados. A linha inultrapassada que é atacar crianças, porque as crianças, evidentemente, não andaram a desenhar aquelas fronteiras, não têm culpas históricas, não quer que seja, nem a mais retorcida das explicações nos pode fazer justificar que elas sejam um alvo de ataques de quem quer que seja. As crianças não pediram para nascer israelitas, não pediram para nascer palestinianas, nem sabem o que o são, nem vão chegar a saber algumas delas que o foram. E isto é o mais trágico. Se a esquerda, só para não ter que dizer esta banalidade, começa a achar que deve dizer um erro, um bocadinho mais original, ou um bocadinho mais brilhante do que uma banalidade que é o que é de adequado a dizer, a esquerda está a errar gravemente. Como é uma questão de política internacional tão séria, é um desvio político e moral grave, se vocês adequarem isso à vossa vida pessoal, quando vocês vão ao velório de alguém que perdeu, ou alguém de família, às vezes não conseguem dizer mais do que uma banalidade. E se acharem que para serem diferentes daquilo que o vizinho do lado está a dizer, porque o vizinho do lado, por acaso, é de direita, e o que chegou lá e disse, os meus pés, as minhas condolências, isto é muito triste, não tenho palavras, mas vocês, como são de esquerda, não podem dizer a mesma coisa que o vizinho do lado, de direita, disse. E então vão dizer um disparado qualquer, que vai fazer aquela pessoa que está sob o choque da morte de um familiar, achar que vocês são párvores. Não o façam. Quer dizer, há coisas muito complicadas nesta história, mas há algumas que são simples. Portanto, podemos agregar-nos às que são simples, e começar a partir daí. E depois, outra coisa que também é importante, que tínhamos todos consciência, ao sermos um partido de esquerda, fiel aos valores de esquerda, e que há uma semana, perante um ataque terrorista, e chamam um ataque terrorista, mas podemos ir para trás. Desde há 10 anos que o livro existe, que o livro defende, o fim do sistema de apartheid, a que os palestinianos são sujeitos, a desocupação dos coronados, o fim da ocupação ilegal da Cisjordânia, territorialmente, e do mar e do ar de Gaza. O único partido à esquerda em Portugal, que em 2015, disse que só aceitaria negociações por uma geringonça, e infelizmente não estivemos nelas, se o reconhecimento da independência da Palestina estivesse em cima da mesa. E, às vezes, vemos alguns partidos que não fizeram isso em cima da mesa, que estiveram na geringonça durante vários anos, não se lembraram de exigir em nenhum momento que Portugal reconhecesse a independência da Palestina. Depois, tentarem dizer que reconhecer, identificar, condenar um ataque terrorista por uma organização fascista como é o Hamas, por aquilo que é, é um bocadinho menos de esquerda, significa apenas que, às vezes, algumas organizações, que estão para a esquerda como a Igreja Católica está para o Cristianismo, que, a certa altura, são os tipos que distribuem as indulgências. Tu vais para o paraíso, tu vais para o inferno, tu ficas no purgatório, um bocadinho como estar à porta do luxe a distribuir convites. E isso nós devemos recusar, plenamente. Esquerda que é esquerda, é a favor dessa ideia revolucionária que são os direitos humanos. A direita é que, às vezes, tem aquela, vem com aquele dito, no Brasil, diziam muito, que é direitos humanos só para humanos direitos. Ou seja, os direitos humanos só servem para aqueles que eles gostam. Esquerda que é esquerda, diz que os direitos humanos servem para toda a gente, para os feios, para os bonitos, para os que a gente gosta, para os amigos, para os inimigos. Os direitos humanos são universais. Esquerda que é esquerda, não gosta de organizações fascistas, nem aqui, nem em Israel, nem na Palestina. Esquerda que é esquerda, acha que as pessoas devem ter o direito a desenvolver a sua personalidade e isso vale também em todo o mundo. E, portanto, nós estamos esquerda que a esquerda. Se os outros acharem que isto é demasiado simplista e precisam sempre de complicar mais um bocado e depois, cinco ou seis dias depois, dão por si a dizer não, mas nós tínhamos condenado desde o primeiro dia, não é culpa do livro que eles não se tenham exprimido bem. Pronto. Acho que isso era bastante importante dizer para termos autoconfiança naquilo que este partido está a fazer, aquilo para que ele nasceu e a posição que ele tem. A União Europeia não é um império. Aliás, basta comparar precisamente porque é que o Império Romano é um império e porque é que o Império Romano está connosco ainda hoje, não é? Quer dizer, reparem, o nome ter mudado de Judeia para Palestina é um Império Romano, portanto, ainda hoje estamos a, digamos, ainda a viver de certa forma nessa, nessa, nessa ausência porque uma das coisas que é interessante na Europa é o facto de, desde o Império Romano, que não unificou a Europa, a Europa era, para os romanos, era, não era uma coisa importante, Europa, como a Ásia, como a África, para os romanos e para os gregos antes deles, não era uma coisa que se revestisse deste significado cultural e político que tem para nós. Portanto, para eles era, o que era importante, era o Mediterrâneo e a Europa ou a Ásia ou a África era como dar direções para uma pessoa chegar a um lado, não é? Tipo, chegas ali à bomba de gasolina e vires à direita, não é? Portanto, vais ali e a seguir ao Porto Neso tens a Europa. Não tinha esta importância simbólica que a gente lhe dá. Mas, na verdade, o Império Romano unificou uma grande parte da Europa, todo o Sul, uma boa parte da Alemanha, ainda estão muito claras na Alemanha, quais são as partes que foram colonizadas ou não, a Grã-Bretanha, a Inglaterra foi, a Escócia não foi e por aí afora. Mas, desde então, ao contrário de outros continentes, nunca mais houve uma entidade política que exercesse esta hegemonia sobre todo o continente ao mesmo tempo. E, portanto, a partir daí, ao contrário de certas partes da Ásia, ao contrário de certas partes do Médio Oriente, ao contrário de certas partes da América, etc., a história da Europa caracteriza-se pela sua diversidade. Diversidade de línguas, diversidade de entidades políticas, umas eram Estados, as outras não eram Estados, umas eram Reinos, outras eram Condados, Ducados e por aí afora. No século XVIII, Voltaire definiu a Europa como sendo uma república partilhada por diversos Estados e que, na qual havia uma regra essencial, que era, quando um desses Estados começava a ter demasiado poder, os outros uniam-se contra ele para o fazer descer à terra. E depois, isso era uma obra que eles chamam de Século de Luís XIV e depois, isto é a primeira página, a partir disso, são mil páginas a explicar porque é que isso aconteceu com a França do Luís XIV, estava demasiado poderosa e houve uma aliança na qual nós, Portugal, participámos, é uma coisa que pouca gente sabe, na altura, invadimos a Espanha até Madrid, Portugal chegou a tomar o Marquês de Minas, dentro dessa regra que durante séculos se aplicou uma regra não escrita, que a Europa não é um império, mas uma república partilhada por diversos Estados. E a União Europeia também não é um império, um império caracteriza-se por uma cadeia de comando muito clara, império quer dizer comando ou mando e, portanto, ele é unificado, é isso que quer dizer para os imperadores romanos, é isso que quer dizer para Estados, mesmo que federais, mas que têm um executivo muito forte e que os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, podem não ser um império, mas como a política externa está muito concentrada só na Casa Branca, já faz mais sentido falar de imperialismo americano, como, certamente, em relação ao Kremlin, faz sentido falar de imperialismo russo. Sob o chapéu dos Cezares ou da União Soviética ou do Putin, o mesmo imperialismo do Kremlin. Na Europa, nós não temos essa unificação de comando e acho que uma excelente discussão para nós termos é qual é que deve ser a forma que esta república partilhada por diversos Estados deve assumir se é uma república na qual os Estados tenham um peso que já têm mas os cidadãos tenham um peso também equivalente aos Estados. Desde esse ponto de vista, a inspiração devia ser mais da Roma republicana, que era Senatus Populescuae Romanum, o Senado e o povo da República e aí sim, uma União Europeia poderia ter ao mesmo tempo uma perna dos Estados, nos quais éramos representados através dos nossos governos, o que lhe falta é a perna dos cidadãos em que fôssemos nós simplesmente a representarmos diretamente enquanto cidadãos europeus. e isso temos agora uns bons minutos para discutir e eu só queria era deixar aqui uma coisa pendurada para não esquecer mais à frente que é a pergunta gira mesmo é quantas vezes é que pensas no Império Romano é quantas vezes é que pensas na Guerra da Crimeia. Já lá vamos. Sobre a perna que falta à União Europeia a perna das pessoas então agora passava se calhar a palavra ao Paulo e pergunto se essa para já como é que se concretiza ou que forma é que teria se é nesta forma nesta nesta estrutura que temos neste momento que isso acontece ou que há espaço para a perna dos cidadãos de facto existir ou se vês mérito no regresso à centralização quase do poder mas ao mesmo tempo que depois é escolhido e onde os cidadãos têm mais poder efetivo e se isto aponta para uma federalização da União Europeia ou sim dá esperança no Estado-nação e nesta configuração que temos agora não portanto no Estado-nação eu não tenho muita esperança eu acho que por exemplo olhando para aquilo que foi a divergência e a diferença na resposta da União Europeia à guerra na Ucrânia em que houve quase praticamente unanimidade dos vários Estados-membros e a Comissão Europeia agiu e quer dizer aceitou o pedido da Ucrânia de adesão à União Europeia e os Estados estão a dar apoio com aquilo que é a resposta da União Europeia agora a este quer dizer não só o atentado terrorista do Hamas como depois aquilo que se está a revelar ser a resposta de Israel quer dizer bloqueando completamente a faixa de gás acortando água luz eletricidade agora dando um aviso de 24 horas para os civis abandonarem e para todas as organizações internacionais saírem que é uma resposta completamente diferente é uma resposta fragmentada é uma resposta em que a Presidente da Comissão Europeia foi inclusivamente a Israel e deu todo o seu apoio a Israel mas que vários Estados Membros vieram dizer que o fez sem mandato e que o fez sem o apoio porque os Estados Membros estão divididos e portanto muitas vezes o problema naquilo que é a minha opinião o problema da União Europeia havia um bocadinho aquela rábola que era feita sobre qual é o número de telefone da União Europeia quando se quer falar com a Europa para quem é que se liga quem é que efetivamente quem é que efetivamente manda no fundo quem é que toma as decisões e onde é que elas são tomadas isso é uma resposta que vai variando muito raramente essas decisões efetivamente são tomadas em Bruxelas mas às vezes são tomadas e Berlim e uma parte daquilo que é a disfuncionalidade no funcionamento da União Europeia vem também disto vem do facto de não necessariamente dos Estados terem demasiado poder mas dos governos dentro dos Estados serem quem comanda neste momento a política da União Europeia isto é algo que se tem vindo a agravar e depois do Tratado de Lisboa ao contrário daquilo que nos era dito teoricamente porque depois da Constituição Europeia ter sido um projeto falhado o Tratado de Lisboa supostamente vinha salvar algumas das ideias que estavam nessa Constituição Europeia e seria uma Europa muito mais unida muito mais a falar a uma só voz aquilo que se vê é o oposto tem que estar os governos e alguns governos têm cada vez mais poder de fato tomam as decisões e os cidadãos têm cada vez menos poder e portanto aquilo que o Rui dizia e obviamente que eu concordo é esta perda de dar mais poder aos cidadãos de construir uma democracia europeia de construir num espaço público europeu um debate a nível europeu é essencial para a União Europeia poder ser este ator também nas relações internacionais porque é absolutamente fundamental quando nós vemos que por um lado os Estados Unidos com Trump e enfim há a possibilidade de Trump voltar a ser o presidente tomam uma postura muito mais isolacionista e dizer aquilo que se passa lá fora no mundo que nós não queremos saber e com todas as críticas que nós temos àquilo que é a política externa dos Estados Unidos uma comunidade internacional que é dominada pela Rússia pela China e também pela Índia que apesar de ser uma democracia também caminha para um autoritarismo cada vez maior não é propriamente um mundo que soa muito apetecível e a União Europeia é e deve ser aqui um bocadinho um contrapeso a essa retração dos Estados Unidos porque a União Europeia é formada precisamente com esta ideia dos direitos humanos ela é formada depois de uma guerra em que todas estas questões foram completamente negadas a liberdade das pessoas a própria dignidade a próprio direito à vida e à existência e a União Europeia surge precisamente com este intuito de proteger e dentro das fronteiras tem conseguido fazê-lo estamos nos mais longos períodos de paz entre os Estados da União Europeia mas a verdade é que depois para aquilo que é para fora e da União Europeia poder projetar a sua enfim não no sentido imperialista mas projetar a sua influência enquanto uma potência que o é simplesmente pelo tamanho que tem ou o número de pessoas que tem pelo tamanho do mercado interno que tem a importância que isso tem da própria União Europeia tomar esse papel ativo internacionalmente e aquilo que nós estamos a ver agora é que não o está a fazer ou seja não está a ser fiel aos princípios aquilo 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 que o Rui sintetizou na nossa posição não é eu não acho que seja sequer uma posição de esquerda não é uma posição é simplesmente uma posição de quem defende os direitos humanos e quem defende os direitos humanos quer dizer que deve ser feito todos aqueles que defendem a democracia e que defendem estas ideias não é? portanto excluindo a extrema direita por exemplo deve estar do lado daquilo que são as regras internacionais que nós definimos das guerras das regras para fazer a guerra a nível internacional do direito internacional humanitário quer dizer de tudo isto na base do qual nós teoricamente estamos a construir não só este projeto de paz que é a União Europeia como enfim como tudo aquilo que são os tratados internacionais que foram celebrados a própria organização das Nações Unidas isto levanta lá está para tentar também não me estender muito levanta para mim estas questões de como é que a União Europeia funciona como é que ela como é que ela decide e como é que os cidadãos podem participar e podem e podem influenciá-lo porque provavelmente se formos perguntar diretamente aos cidadãos eles não estarão quer dizer eles concordarão com estas posições concordarão com a defesa dos direitos humanos os governos é que estão sempre na sua na sua tática de com quem é que nós vamos alinhar e porque historicamente temos aqui esta situação especialmente quando falamos da Alemanha todos percebemos porque é que a Alemanha quer dar um apoio tão incondicional ao Estado de Israel mas também é um grande risco passar cartas em branco seja a que Estado for seja a que organização for ninguém ninguém nega pelo menos nós não queremos fazer o direito à existência do Estado de Israel mas isso não pode significar que à custa disso se violem direitos humanos dos palestinianos ou seja de quem for e portanto cada vez mais é importante puxar o tema da democratização da União Europeia de dar mais poderes ao Parlamento Europeu continua a ser a única instituição que tem representantes diretamente eleitos na União Europeia e a retirar poder aos governos nacionais eu queria fazer uma pergunta oi? está a funcionar? não agora sim agora sim alô? está? ok queria fazer uma pergunta à Joana e parte disto que o Paulo disse os direitos humanos nós hoje podemos vê-los mais como uma coisa que é partilhada e que não tem esquerda nem direita mas nós não nos enganemos os direitos humanos são uma grande vitória da esquerda internacional da esquerda global que demorou 100 anos ou mais a construir que foi os primeiros a proporem foram na altura republicanos de esquerda gente como o Vitor Hugo foi criado por socialistas como o Jean Jaurès na altura e pelo Zola na altura do caso Raifuz e portanto esta ideia que na altura era entendida como absolutamente revolucionária e é ainda absolutamente revolucionária de que deve haver um grau de inviolabilidade do indivíduo e uma capacidade de participação do indivíduo na sociedade que não está dependente do seu estatuto porque antes o que havia eram direitos feudais o começou tinha um direito se fosse nobre tinha um direito se fosse do cléber tinha um direito se fosse plebeu e com a revolução francesa tinha um direito se fosse homem direitos dos homens depois da declaração dos direitos dos homens nós demorámos bastante tempo a voltar ao aspecto revolucionário desta ideia demorou depois mais outros 100 anos até 1948 até que uma mulher uma mulher indiana porque esse é outro erro que as pessoas fazem com os direitos humanos os direitos humanos são uma invenção ocidental e são uma coisa que os ocidentais utilizam hipocritamente em umas alturas lembram-se em outras alturas esquecem-se é verdade a hipocrisia é um traço dos seres humanos os ocidentais certamente não escapam a ela mas factualmente não me venham dizer que os direitos humanos entram com esta expressão não direitos do homem são uma invenção de ocidentais porque foi uma mulher indiana chamada Hansa Mehta que tinha estado presa que tinha estado presa por participar num movimento pela independência do seu país que era uma pedagoga que foi enviada pela Índia às primeiras expressões da formação das Nações Unidas e foi ela que fez a proposta de mudar de direitos do homem para direitos humanos e foi uma mulher brasileira chamada Berta Lutz uma cientista que incluiu os direitos das mulheres na Carta das Nações Unidas e as outras pessoas que participaram nisto foi o P.C. Chang que era chinês o Shah Malik que era libanês e o Carlos Rómulo que era das Filipinas e portanto é de facto um momento extraordinário não é perfeito mas é um momento extraordinariamente revolucionário de se escrever uma declaração de direitos humanos para a humanidade toda se a esquerda se esquece que é um problema nosso nossa esquerda dos verdes dos ecogistras com várias coisas às vezes nós esquecemos dos nossos grandes sucessos é um bocadinho como aquela como aquele aquela coisa que a gente conhece nos nossos amigos ninguém consegue gostar do segundo álbum de uma banda favorita não é? o segundo álbum nunca é assim um bocadinho que está bem os direitos humanos mas os direitos humanos já é uma coisa banal burguesa não, não é temos que reafirmar que tem características muito revolucionárias e é por isso que nos países onde as pessoas às vezes em mais dificuldade estão mais se afirmam pelos direitos humanos como outras discussões nossas não é? não avançámos nada no combate ao aquecimento global vejo isso tantas vezes avançámos imenso há 20 anos a maior parte das pessoas não acreditava há um debate que ganhámos falta ganhar o resto então é um apelo para que nós à esquerda e entre verdes de esquerda nos lembremos dos nossos grandes sucessos e não os larguemos como seja assim uma coisa fora de moda só porque agora as outras pessoas também falam neles mas o que eu queria perguntar à Joana tem a ver essa construção da União Europeia como algo que pode exercer o seu peso da dimensão que tem etc que o Paulo fala e que possa ter a legitimidade também por parte das pessoas não só as pessoas que já como nós pensam muito na União Europeia e querem democratizar a União Europeia mas as outras que veem a União Europeia mais como a fonte ou a origem dos efeitos económicos que estão a viver passam muito por aquilo em que a União Europeia já é mais centralizada é política monetária está toda em Frankfurt unificação da política industrial da política comercial e aquilo que eu sinto à esquerda é também dentro destas dentro muito desta lógica que se já está ali já é transparente nós não ligamos não é? a quantidade de vezes eu acho que cada vez que alguém de esquerda diz eu desisti da União Europeia ou abaixei os braços ou já não quero saber há alguém de direita ou tecnocrata ou burocrata ou de extrema direita que esfrega as mãos porque é a melhor coisa que a gente lhes pode dizer que é nós vamos estar só aqui a fazer estar aqui na na refrega cotidiana no Twitter a falar do escândalo de ontem da barbaridade que alguém disse no telejornal e os outros vão continuando a gerir isto por nós portanto é uma irresponsabilidade total à esquerda dizer eu com isto não tenho a ver mas para podermos dizer que estamos que vamos a jogo nós também temos que ter como a Merkel tinha como o Macron tem etc nós temos que ter o nosso plano económico para a União Europeia e com que instrumentos e para fazer o que no terreno onde as pessoas estão e como financiar ou como criar os instrumentos que permitem fazer isso e eu sei que esta é uma bola um bocado complicada mas queria-te passar só resolver o problema é só resolver o problema é essencialmente pronto sem pressão tranquilo e eu também me pensava enquanto falavas numa coisa que eu acho sempre super curiosa que é Portugal normalmente quando há inquéritos à escala europeia sobre ou não mas sobre o que é que a população pensa acerca da União Europeia e no caso serem países que pertençam à União Europeia da pertença à União Europeia e é sempre muito curioso Portugal está sempre no topo dessas ou seja a população portuguesa acha ótima a União Europeia e pertencermos à União Europeia e depois há tantas e dá-me a sensação de que também é um bocadinho esta coisa de enfim podíamos ir mais longe e pensar que temos tanto com que nos ocupar dentro do país em Portugal para a União Europeia parece algo distante mas é um bocadinho também aquela coisa de na pior das hipóteses mal não faz e ao mesmo tempo é demasiado complicado para compreender e para ter um impacto direto mas de certa maneira estamos alguém está a tomar conta e há e há uma ideia de pertença de que não estamos abandonados ou que não ficamos abandonados se nos virmos em apuros como já vimos várias vezes e a política económica mas às tantas isso também é um bocadinho o que o Rui estava a dizer desta desatenção e em particular enfim para a direita a desatenção faz parte e é como se mantém o status quo é o conservadorismo enfim há tantas se debatermos menos o assunto e se refletirmos menos acerca das circunstâncias em que estamos e de como nos relacionamos com os outros países da União Europeia e com as instituições europeias melhor assim nós tratamos nós mantemos a coisa como está e depois do lado da esquerda essa desatenção é uma espécie de e aí eu considero um erro como é óbvio e no livro acho que nenhum de nós está com a vontade de deixar de tomar atenção e de propor soluções mas essa esquerda de que o Rui falava é um bocadinho de já nem vale a pena e eu acho certamente vale a pena acho que acho que a ideia da União Europeia e depois muito concretamente da União Monetária ficou sempre incompleta e continua incompleta vão ser vão-se dando passos tímidos no sentido de aprofundar essa União e de alargar e de tornar mais uma União que também seja bancária em alguma espécie de coesão fiscal a nível europeu mas é sempre em situações de emergência e de urgência e de quase estamos numa crise sem precedente e então vamos ter de fazer alguma coisa e aí sim avança dão-se pequenos passos nessa direção mas às tantas depois a situação a situação melhora estamos todos a apontar outra vez ou agora se calhar não tanto mas temos a sensação de que estamos a sair dessa crise e de repente aquilo que eram prioridades ou que foram estabelecidas com prioridades há um ano atrás deixam de o ser porque deixa de haver essa emergência essa urgência e mais uma vez quer dizer as instituições são por defeito não sei se é por defeito mas são conservadoras as instituições europeias e então passamos quer dizer seguimos em frente e às tantas há outra coisa mais importante a ocuparmos a atenção de todos e neste momento sem dúvida que o há e não estou a dizer o foco da União Europeia não pode ser só o seu próprio umbigo mas também deve ser ou seja quanto mais democrática e coesa e solidária for a União Europeia também melhores condições têm para ter lá está essa posição tanto no contexto global como preservar a segurança e a paz dentro das suas fronteiras e também enfim ter uma influência no que se passa além das fronteiras da União Europeia indo mais concretamente às especificidades da economia e da questão económica na Europa eu enfim há uma série de existem tratados que estabelecem regras muito claras e mas depois tudo acontece as decisões acontecem à margem desses tratados à margem das instituições e dos órgãos democraticamente eleitos temos um Parlamento Europeu temos o Conselho a Comissão o Conselho da União Europeia mas depois aquilo que é evidente ano após ano é que as decisões são verdadeiramente tomadas no Eurogrupo que não é ou seja que não está previsto não é um um corpo por assim dizer de uma instituição da União Europeia existem tratados para a União Monetária e a União Bancária mas depois à frente deles colocam-se sempre pactos o Pacto Orçamental o Pacto de Estabilidade e Crescimento que tomam sempre precedência sobre 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 a ideia central e de base que esteve na criação da União Europeia e que invariavelmente enfim estão alinhadas com interesses que podemos teorizar sobre quais são não são os interesses da população em geral da União Europeia não são os interesses do desenvolvimento sustentável nem da preservação e proteção do bem comum dos bens comuns na União Europeia e haveria muito mais a fazer quer dizer não precisamos de há uma certa teimosia e existência em Europa já foi inovadora a União Europeia é uma ideia e um projeto e uma experiência incrivelmente inovadora e de vanguarda e progressista e porque é que não o fazemos não experimentamos também nos aspectos da economia das regras dos orçamentais e de maneira como gerimos quer dizer esta coisa muito tangível mas que também não deixa de ser uma invenção que é o dinheiro e como se movimenta o dinheiro entre os países e o trabalho e como é que se organiza o trabalho continuamos agarrados lá está uma ortodoxia económica do PIB e do crescimento e do curto prazo também e dos resultados esta coisa do Banco Central Europeu acima de tudo apontar para um objetivo para uma meta de inflação de 2% é absolutamente arbitrária não há na ciência económica nada que diga que isso é melhor do que 1.5 ou do que 3% e depois às tantas acrescentamos um asterisco depois é sempre é preciso sempre uma adenda a um asterisco a uma ideia que é incompleta à partida e que não está pensada de maneira holística no conjunto daquilo que é a economia de um país depois dissemos que afinal são os 2% em média ao longo de 6 anos que é para aperfeiçoar um bocadinho para mover os postos da baliza em direção do golo que foi apontado por determinado país muito concretamente enfim agora como é que isto se muda a partir das instituições que estão estabelecidas eu acho que é elegendo mais por exemplo no caso da União Europeia muito concretamente a única forma que temos é elegendo eurodeputados e escrutinar o trabalho que acontece no Parlamento Europeu e pressionar alterações legislativas concretas que devolvam poder aos eurodeputados na democracia representativa e no seu valor também para alterar e para reformar a União Europeia mas lá está não sei Rui se tens ou Paulo se tem uma ideia diferente Sim e mais do que mais do que isso não só passamos às pessoas sim não só só para também fazer uma última questão não só pressionar e eleger diretamente os eurodeputados como também tomar consciência à esta tarde que o Governo tem uma grande palavra a dizer nisso e que também devemos estar atentos àquilo que são as posições que o nosso Governo toma a nível a nível europeu nós vamos ter eleições europeias para o ano e a grande questão voltando um bocadinho aqui ao início não é tanto com que frequência é que nós pensamos na União Europeia mas se calhar é com que frequência é que as pessoas em geral pensam na União Europeia nós temos tido no nosso país nas eleições europeias largamente são as eleições menos participadas só que elas têm uma taxa de abstenção maior muitas vezes isto é apontado como uma fragilidade da União Europeia nas últimas a nível europeu nas últimas eleições europeias em 2019 a taxa a participação aumentou na verdade e passou até inclusivamente os 50% mas em Portugal ela continua nos mesmos níveis 30% por aí mas isso não é verdade em todos os países há países que têm taxas de participação de 80% de 60% de 70% quando nós olhamos para a Bélgica para a Dinamarca até em Malta tem uma taxa de 70% portanto também que é um país do sul para não também usarmos o argumento de que há aqui uma discrepância territorial entre o norte e o sul e a verdade é também e se calhar também lançando um bocadinho a escada para quem quiser fazer perguntas como é que nós também podemos ter um debate europeu cá em Portugal o debate europeu não é aquilo que acontece necessariamente em Bruxelas ou em Estrasburgo ou em Frankfurt deve acontecer aqui e só acontecendo aqui é que nós conseguimos que depois as coisas lá possam lá nos sítios onde as decisões são tomadas elas possam efetivamente mudar e encaminhar-se para o outro lado e eu pessoalmente acho que o nosso principal erro é esse é nós falamos da Europa como uma coisa que está lá Europa vamos a Europa quer dizer a Europa já é aqui não é? nós já somos Europa já fazemos parte da Europa e da União Europeia e todas estas instituições portanto também temos uma palavra a dizer e também temos uma posição a tomar e participar nesse debate e muitas vezes agimos como se fosse algo que acontece lá nós recebemos e pronto e os governos também utilizam muitas vezes isso para se desculparem nós vimos isso muito durante a crise é não, quer dizer estou a tomar estas decisões que são más mas porque eles mandaram são estes próprios governos que participam nessa tomada dessas decisões e portanto o grande problema na minha opinião eu diria é este é o facto que nós não temos um discurso sobre isto não temos um debate sobre isto e isso leva depois a estas baixas participações e também uma falta de consistência naquilo que é a nossa intervenção lá fora mas pronto se calhar Rui não sei se queres acrescentar alguma coisa e quem quiser pode ir levantando o jornal quem é que quem é que quer o micro alguém tem já uma pergunta força também perguntando no que foi falado agora relativamente às próximas empresas europeias e como estamos em um evento com muitos jovens isso é uma resposta de últimos 15 anos que vivemos nesse contexto perto de uma crise de resposta em nome de planeamento de prevenção a minha pergunta é como é que nós podemos ativar estes jovens ou ativar a população no geral e quando falamos nesse tipo de debates eu também concordo que precisamos debater mais mas a verdade é que quando há debates as pessoas também não aparecem portanto também não há conexão não se nota essa conexão apesar de os portugueses dizerem que são a favor de uma união europeia que são até a favor quase não de uma federalização mas de um progresso nessa direção depois em termos de comportamento não se coladuna com as respostas das pessoas ou seja na forma teórica somos apoiantes mas depois na mobilização não somos e eu não especialmente na nossa geração que com este contexto de permacrise em que crise de 2008 covid com as alterações climáticas sempre no plano de fundo nunca sendo prioridade as pessoas vão perdendo a esperança e levam à questão da esquerda estar muitas vezes não contra a Europa mas não se revém nesta Europa e acha que não deve ajudar na construção da Europa portanto a minha pergunta é quais são as nossas armas e como é que nós podemos fazer esta luta de maneira assim mais eficaz a mobilizar e a daquia sobretudo da esperança porque também estamos a entrar agora na fase da homenia especialmente com estas guerras que vai dominar provavelmente o discurso que vai passar do tema a ser através de segurança e migração que é um tema que é muito difícil desconstruir o medo e oferecer a esperança portanto gostava de ouvir a vossa opinião sobre como é que nós podemos gerar esta esperança e que seja efetivamente duradoura pelo menos até as eleições Obrigado Então esta pergunta que é recorrendo é uma pergunta muito importante e muitas vezes nos debates mais gerais as pessoas ficam muito só naquela atitude de é uma pena que as pessoas não se interessem mais para a Europa é uma pena que as pessoas não se interessem mais sobre a política europeia e etc está bem é uma pena mas é uma pena que as pessoas não se interessem muito mais por uma data de coisas as pessoas podem se interessar mais sobre como é que funciona exatamente a física quântica ou podem se interessar mas ninguém se consegue interessar por tudo ao mesmo tempo e quem está na política tem muitas vezes a ilusão de que as pessoas se deviam interessar por política apenas pela política e não é assim nós em particular nós que somos um partido jovem devemos pensar sempre no tempo em que não estávamos interessados na política em que tivemos que nos interessar por política porque a política é um bocadinho como quer dizer é um bocadinho como um cão que está ali ao pé que a gente não sabe se vai pedir uma fastinha ou se nos vai dar uma mordidela se a gente não olha para ali pode dar-se mal portanto é desde logo por instinto de auto-preservação que nós nos devemos interessar pela política mas mesmo essa ainda é uma razão negativa então como é que nós superamos isso não é? é simplesmente possível fazer as pessoas sentirem-se culpadas porque tu devias te interessar mais por uma União Europeia devias dizer mais demais sobre a União Europeia tu devias saber mais coisas acerca de como é que funciona o Conselho da União Europeia eu devo dizer que eu estava há não sei quantos anos no Parlamento Europeu quando comecei a perceber algumas coisas sobre formações do Conselho da União Europeia e eu acho que nem eles percebem completamente tive a sorte achar já não sei onde é que isso anda um livro escrito por um senhor da GNR que foi a certa altura destacado para estar na Repair e tirou notas e eram muito sistemáticas e finalmente percebia-se qualquer coisa portanto estar a fazer-se sentir culpado à pessoa da rua por não sabes como é que funciona a formação de agricultura e pescas do Conselho da União Europeia e os acordos da EA que ainda incluem a Noruega não não vamos lá assim ninguém se vai interessar pela União Europeia por sentimentos de culpa por não saber tanto quanto deveria saber mas eu acho que nós podemos ir buscar um exemplo de um momento em que Portugal tenha tido bastante peso na União Europeia e tenha conseguido aquilo que queria na União Europeia por ter por estar convencida que havia algo a extrair da União Europeia e que era importante pensemos no tempo em que Portugal estava muito empenhado em conseguir o respeito dos direitos humanos em Timor-Leste e a independência em Timor-Leste uma parte de vocês não vivia nesse tempo a verdade é toda a gente perguntava todo o jornalista em toda a entrevista a que fosse um ministro um primeiro ministro um presidente da República de Portugal naquele final dos anos 90 perguntava-lhe sempre o que é que você vai dizer no próximo Conselho Europeu não era por serem uns coca-bechinhos dos Conselhos Europeus era você vai lá e vai dizer que a gente não aceita isto enquanto eles não derem apoio a Timor qualquer eurodeputado é o que é que você está a fazer por Timor e a verdade é que o Ramos Horta e o Ximénes Bel foram prémios não o Xanana o Ximénes o Ximénes prémios Sakharov antes de serem prémios Nobel da Paz Portugal naquela altura conseguiu completamente pôr em marcha a agenda política europeia para se interessarem por um tema que era mais nosso do que qualquer outro país porque estávamos todos chocados e a sociedade estava unificada em torno daquilo e em todas as peças do tabuleiro Parlamento Comissão Europeia Conselho da União Europeia Tribunal Europeu de Direitos Humanos Tribunal de Justiça da União Europeia havia sempre casos e isto é aquilo quem já conhece as minhas opções já sabe o que é que eu vou dizer a seguir isto é um objeto de desejo político as pessoas não estavam interessadas na reunião chata do Conselho da União Europeia mas sabiam o que é que queriam extrair de lá e isso por capilaridade estava em todo o debate público em todo o debate supronorístico e em todo o debate político isso não existe genericamente ninguém pergunta ao Costa o que é que ele vai defender no próximo Conselho da União Europeia ninguém pergunta ao Medino o que é que ele vai defender no ECOFIN ou no Eurogrupo isso é que é um grave erro mas como é que a gente chega lá vocês não estão todos a pagar mais pela prestação da casa do que estavam a pagar antes não queriam ter uma prestação mais baixa e isso é um objeto de desejo político quando é que isso muda? em Frankfurt não é? então porque é que não andamos a massacrar mais o Mário Centeno que tem direitos de voto em Frankfurt para ele nos dizer o que é que anda a dizer lá e portanto se a gente olhar à nossa volta objetos de desejo político como por exemplo pagar menos todos os meses pela prestação da casa são aos montes e a maior parte deles tem sempre um ângulo europeu e aí nós podemos queixarmos de mas há uma falta de vontade institucional em Portugal a elite política a elite jornalística a elite institucional são muito preguiçosas estão bem como estão os editores de jornais os diretores de jornais preferem ir tratando da pico-início e da polémica política o que é que o Montenegro disse ou não sei quantos o que é que o barão do PS de não é Castelo Branco disse que não sei o que e portanto é para estar a formar um jornalista estar a aceitar uma proposta que vem acerca de um tema de Bruxelas quer dizer não significa nada para eles mas com isso a gente já conta isso já é assim já é assim há muitos anos isso por outro lado é uma enorme oportunidade para o livro porque nós podemos dizer às pessoas que há estes objetos de desejo político a conquistar e conquistam-se através da Europa para dar um exemplo algumas pessoas já se meteram em marcha mesmo sem nós mesmo sem essa elite jornalística mesmo sem o governo aqueles jovens portugueses que foram atrás por não é 33 estados em tribunal não é a União Europeia mas é a Convenção Europeia de Direitos Humanos por eles não estarem a fazer aliás daqui de Leiria agora já que estamos em Leiria jovens de Leiria estão na vanguarda daquilo que é possível fazer em política europeia estamos aqui nós a discutir como é que a perna dos cidadãos vai andar com a perna dos cidadãos eles já se puseram a andar meteram os estados em tribunal independentemente do que acontecer estão a dar exemplo de que em tribunais europeus é possível derrotar estados é possível derrotar multinacionais o caso Max Schinders que é um jovem austríaco de 26 anos derrotou o Facebook em tribunal no caso do Tribunal de Justiça da União Europeia portanto qual é que é o papel de um partido europeista de esquerda pensar nesses objetos de desejo político como é o novo Pacto Verde como é a criação de Eurobunds para financiar tudo o que a gente precisa de fazer como é a criação de casas da Europa bibliotecas como estas mas interligadas em rede pelos países estouros da União Europeia para criar a tal esfera pública europeia como é a criação de créditos que a gente possa usar para fazer assinaturas de jornais e revistas que é para ver se aguentamos o jornalismo sério nesta fase da nossa história em que a coisa mais barata que há é produzir fake news e a coisa mais cara que há é fazer bom jornalismo de investigação explicativo então porque é que a União Europeia não dá aos estudantes créditos que depois sejam convertíveis em dinheiro para os jornais e aí um jovem português Erasmus que está em Cracóvia e que é daqui de Leiria tem um X créditos por ano X vão para o podcast dos amigos de Leiria que fazem um projeto jornalístico novo outros X vão para ler o jornal de referência do país outros vão para o jornal de Cracóvia que ele também está a tentar aprender a ler o polaco ou ela outros vão e assim estamos a criar essa esfera pública europeia dando dinheiro às pessoas tivemos uma oportunidade extraordinária que foi enquanto o Mario Draghi andou a meter imenso dinheiro nos bancos andou a meter imenso dinheiro na economia por cima tínhamos criado um instrumento europeu de emergência uma espécie de rendimento básico ou perto disso com o mesmo dinheiro não era preciso gastar mais do que aquilo que eles na verdade dinheiro que criaram como diria a Joana mas tínhamos metido por baixo em vez de vir esta gente que agora tem um milhão para pagar por uma casa em Lisboa ou no Porto ou qualquer dia aqui em Liria também e mete a classe média de fora tinha sido dinheiro que as pessoas tinham usado para pagar a sua casa para fazer o seu mestrado e esse dinheiro as pessoas sabiam que vinham da Europa e portanto criava identidade eu termino com estas coisas tinha uma vizinha na minha rua muito frágil velhinha a gente jogava lá a bola na rua e um dia ela apanhou-me na rua e perguntou se eu sabia inglês ela não sabia uma palavra de inglês tinha sido emigrante portuguesa minto que sabia uma ou outra mas tinha sido emigrante nos Estados Unidos a palavra que ela sabia era social security duas tinha tido um problema com a segurança social americana e eu traduzi-lhe as cartas para ela ver como é que era para ela aquilo era o federal check dos Estados Unidos havia uma ligação direta ao check federal ao nível federal onde é que isso está para nós não está as pessoas nem vão a um banco e não vêm lá porque não querem criar isso mas uma placa lá atrás o seu depósito está assegurado por uma garantia de depósitos bancários ao nível da União Europeia pronto mas nós podemos falar de todos estes objetos sonhar é grátis e sonhar é bom porque não há nenhuma coisa que esteja nesta sala à nossa volta ou em tudo à nossa volta que antes não tenha sido uma ideia quando nós formos para essa campanha com ideias para a União Europeia e tivermos uma data a tempo de dizer a União Europeia já desistiu da União Europeia vocês são os iludidos porque têm ideias para a União Europeia estão-nos a dar o melhor elogio que a gente podia ter que é eles ao mesmo tempo estão a dizer que estão a pedir votos para a União Europeia para depois chegarem a um sítio do qual desistiram e no qual não querem fazer nada não sei se há mais perguntas entretanto mas temos que fechar porque já são quatro mas tenho um minutinho para a Guerra da Crimeia já me cedi mas esta aqui só deixei essa pendurada vá vamos fazer de conta que ideia dentro da última resposta a Guerra da Crimeia se há guerras começaram por razões estúpidas a gente pensa a Primeira Guerra Mundial houve porquê e toda a gente diz ah porque foi assassinado um arquitetube e a gente pensa que razão tão estúpida a Guerra da Crimeia começou por uma razão ainda mais estúpida por causa de uma estrela de prata de 14 pontas que está na Igreja da Natividade em Belém agora na Cisjordânia e que estava com uma inscrição em latim e vai ter uma inscrição em grego não sei se vocês já viram na internet às vezes há filmes de cristãos gregos e cristãos católicos à porrada na Igreja da Natividade na altura do Natal para decidir quem é que toca primeiro o sino quem é que varra o chão da Igreja quem é que dá a primeira missa procurem no Youtube e veem isso isso em 1853 provocou uma Guerra Mundial e não foi brincadeira foi uma Guerra Mundial no Báltico no Pacífico ao pé do Alasca no Danúbio desde a atual Roménia à Suécia o Alasca na altura era russo passou para os Estados Unidos a Turquia toda a gente teve mentido nessa guerra e é é uma curiosidade histórica mas interessante porque porque naquela altura entre o Napoleão e essa guerra não tinha havido guerra nenhuma estávamos num período um bocado como nós tivemos de muito tempo de paz havia uma coisa chamada o Congresso de Viena quando havia um problema ia lá resolvia-se e a coisa ia assim rotineira e aborrecida e há um momento em que isto entra em colapso quando um sistema internacional entra em colapso o que é que acontece? todos os tiranos todos os homens fortes todas as potências dizem agora eu vou resolver o meu problema e vou resolver com violência e vou resolver com os meus exércitos não tenho que ir à ONU perguntar ao Boterres porque francamente eu vou o Azerbaijão fez uma limpeza étnica de Arménia e os entendemos por isso e o problema é que isto vai acontecer mais vezes está a reventar tudo ao mesmo tempo em todo o lado porque o sistema internacional está em falha e portanto daqui a um ano na altura das eleições europeias mas mais ainda na altura das eleições americanas a União Europeia pode ver-se como sozinho não é? com os outros adultos todos na sala de discutir geopolítica todas as entidades que têm mais ou menos o mesmo tamanho do que nós a decidir o que fazer com o mundo e a Europa nem sequer saber o que é que faz com a Europa este é o nosso risco mas esta também é a oportunidade para quem tiver uma ideia clara acerca do que a Europa deve fazer consigo e com o mundo sim quer dizer muito brevemente para não exceder mais antes que a Inês Pires me tire o microfone que ela já me deu o sinal mas efetivamente nós quero ir um bocadinho atrás acho que um dos principais erros da esquerda é precisamente o ter desistido da Europa e o ter desistido de jogar nesse tabuleiro digamos assim e a partir do momento em que em que a esquerda desiste de ter ideias desiste de ter propostas desiste de quer dizer tentar mobilizar as pessoas tentar estas conquistas quer dizer tentar identificar coisas que a gente quer conquistar da União Europeia e dos outros e dos outros governos põe-se à defesa e começa a perder e por isso é que a dada altura parecia e quer dizer e vai parecendo cada vez mais que o conservadorismo e a extrema-direita é cada vez mais hegemónica na União Europeia é cada vez conseguem e cada vez mais se organizam entre si nós vimos agora com a lei do restauro da natureza em que foi ali claramente uma aliança entre o centro-direita e a extrema-direita para tentar travar uma legislação que era bastante importante mas também porque a esquerda não está a falar sobre aquilo a esquerda não está a falar sobre aquela legislação super importante que vai permitir começar a recuperar ecossistemas e começar quer dizer a recuperar alguma da biodiversidade que foi desaparecendo da União Europeia quer dizer muito pouco quer dizer nós falámos sobre isso mas muito pouca muito pouca importância e se deu se deu àquilo porque lá está mais uma vez é algo que está a acontecer lá fora é algo que é um bocadinho abstrato e que nós sentimos que não tem consequências concretas mas a União Europeia tem consequências concretas na nossa vida todos os dias quer dizer não é só o financiamento de espaços como este que não faço ideia mas muito provavelmente terá tido financiamento da União Europeia para existir como quer dizer em todas as políticas é transversal e a partir do momento em que se desiste de fazer esse debate desiste-se de participar perde-se e nós vivemos tempos que são tempos de medo as pessoas que têm medo há quem tenha medo da questão das alterações climáticas quer dizer que todos tememos o que é que poderá acontecer e como é que as sociedades vão estar daqui a uns anos da imigração da guerra quer dizer e em política só há na verdade duas emoções que são relevantes é o medo e a esperança e se temos de um lado quem usa o medo progressivamente para intimidar as pessoas para fazer com que a nossa visão fique cada vez mais fechada só no nosso país só na nossa terra só na nossa cidade é preciso cada vez mais quem faça o contraponto com estas mensagens de esperança e com estas coisas como o Rui dizia com estes objetos de desejos políticos com estas conquistas tangíveis e concretas ou seja nós não queremos uma democracia europeia porque a democracia europeia é boa só por si isso é irrelevante quer dizer são processos são formas de organização e isso para muita gente não diz nada e ainda bem mas com essas formas de organização com essa mobilização das pessoas nós conseguimos coisas concretas para a nossa vida conseguimos salvar os ecossistemas conseguimos travar o aquecimento global conseguimos ter um mercado de habitação que não deixa a classe média e os mais pobres de fora conseguimos ter um sistema de transporte que permita todos deslocarem-se mais uma vez reduzindo as emissões etc conseguimos todas estas coisas mas para isso lá está temos que pensar mais vezes na União Europeia e sobretudo o que é que nós queremos lá fazer e o que é que nós queremos conquistar para nós não sei se queres acrescentar alguma coisa é muito difícil acrescentar alguma coisa depois de terem sumarizado isto muito bem mas é precisamente isso quer dizer é no nosso essencialmente é o nosso dia a dia e nós estamos e se calhar mais do que pedir às pessoas como o Rui dizia para pensarem na União Europeia e lá está e aqui no conto também aquilo que foi a minha intervenção e na confusão que são as instituições europeias e intrincado o processo todo legislativo e tudo mais e de governação é pensarmos que não trabalhamos mais do que 6 horas semanais porque enfim a União Europeia pode determinar que há um máximo de horas semanais de trabalho pode determinar que há um mínimo de retribuição mensal que as pessoas empregadas têm direito ou não empregadas ou até uma retribuição mensal incondicional e universal e lá está e da mesma maneira que tem que nos que nos limita e que define os limites no que diz respeito à nossa atividade económica e muito concretamente impõe cotas nas pescas também devia impor cotas e limites numa série de outras atividades que danificam o planeta e a nossa vida tal como conhecemos no planeta Terra e enfim começarmos por abolir o PIB seria um bom início ou essa maneira usar o PIB como índice do que quero que seja porque lá está podemos estar a crescer e a fazer muitas coisas na direção completamente errada e estamos todos cegos em relação a isso e acentuar as desigualdades e as simetrias dentro dos países e no território europeu e de facto os exemplos concretos não terminam e basicamente hoje em dia não há não há legislação nacional que não que não que não esteja de alguma forma limitada ou circunscrita perante pela Europa e pela nossa pretensão à União Europeia e a esta União Monetária e a esta